O setor de turismo mal começou a dar sinais de melhora e já levou um novo baque. Devido ao aumento de casos de covid-19 e de gripe, centenas de voos foram cancelados e agências de viagens prejudicadas. O setor de turismo foi um dos mais prejudicados nesta pandemia. E a situação atual com o aumento de casos de gripe e covid-19 não está favorecendo as agências de viagens. Cancelamento de voos, clientes desesperados atrás de soluções, suporte das companhias aéreas muito ruim. E a gente fica aqui nessa agonia de querer resolver para o cliente, de querer dar o suporte e poder dar um respaldo. Mais de 200 voos foram cancelados nas últimas semanas pelas companhias aéreas. Houve um aumento de 400% no afastamento médico de funcionários com casos de covid-19 e gripe. Toda essa situação gera transtorno, tanto para os clientes quanto para as agências de turismo. As companhias aéreas, elas deixam o cliente sem resposta. A gente fica atrás para poder resolver. A gente ajuda o cliente com as orientações, até auxilia de procurar o PROCON, para procurar os direitos. E o problema é que é o suporte. É que não ajuda a gente em questão de remarcar ou do reembolso. Quem está nesta situação com voos cancelados deve ficar atento para tentar evitar contratempos. Elas estão reacomodando na própria companhia ou em outra companhia aérea. Então o passageiro não vai ficar no prejuízo, não vai ficar sem viajar. Para dar suporte aos consumidores, o PROCON Goiás montou uma sala no aeroporto de Goiânia para esclarecer dúvidas das pessoas sobre seus direitos e as providências a serem tomadas em cancelamentos de voos. A Ana Letícia, por exemplo, não conseguiu viajar com a família nas férias. A princípio eu não achei ruim, porque nós estamos vivendo esse caos todo e de certa forma a gente fica com medo, né? Até mesmo se é Covid ou se é essa gripe. Mas mesmo assim a empresa deu a opção de remarcar. Mas eu prefiro ficar nos resguardando, porque a gente não sabe o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer, né?